Música Olha que trechinho bonito, apesar da pedreira ter acabado com a montanha Olha que trechinho bonito, agora é por minha conta, hein? Não vou usar o GPS não Há uns tempos, que nem um inscrito meu me criticou, né? Eu nunca uso o GPS, cara Mas uns tempos desses, né? Não existe o GPS, né? Olha esse trechinho aqui, é muito legal Agora eu vou pelo instinto, agora, hein? Chegou, o meu objetivo agora é Franco da Rocha, hein? Conheci a primeira periferia de São Paulo, né? Aqui é a Zona Norte É, realmente, aqui eu não conhecia mesmo, né? Esse trecho aqui, nunca passei aqui mais gordo Tem que fazer nada Então, vamos se divertir Vem com... Não, não entrava, não E é, realmente, era pra cá Aqui é o trem, né? E esse aqui tá junto da Rocha E esse aqui tá junto da Rocha E esse aqui, não sei se por aqui E tem que seguir por aqui Ué, que legal, é que agora foi muito preparado, mas eu não estou mostrando que tem um relevo muito bom O trechinho é muito bonito, e aqui é bem alto, hein Agora estou lá para trás Vamos ver nessa direção São Paulo Eu nem lembro onde é que eu passei, não sei se ela ia agora, sei lá Eu estou confundindo que eu entrei e saí É alto, ele é alto, ele é alto E aí Música